E aí Neivaiano Materiais para Construção Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia O Marmitex da Ibonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos Planeje seu espaço como sempre sonhou Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis Olá internautas, bom dia a todos Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiver TV Para trazer as últimas informações para vocês Um bom dia a todos Polícia Civil prende foragido da justiça com arma e drogas Na tarde desta terça-feira, dia 5 de novembro A Polícia Civil de Muzambinho Cumpriu o mandado de prisão de um rapaz de 25 anos Que estava foragido da justiça e já havia conseguido fugir também de um cerco da Polícia Militar O rapaz foi localizado em uma residência na Rua Presidente Getúlio Vargas Na Vila Socialista, sendo pego de surpresa na residência com sua namorada Durante as buscas, os policiais encontraram uma arma de fogo municiada e pronta para ser usada FDR disse aos policiais que ao lado da cama havia drogas e também A droga também foi apreendida O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e posteriormente para o Presídio de Alfenas Participaram da ação policial a equipe composta pelos investigadores O Sdenner, Casa Grande, o Daninho Racém de Oliveira, o Cleiton Roberto Durante e também o Carlos Henrique Alves Aí com o comando do delegado, o doutor Adinan Ele já era foragido, era procurado aí E os policiais agora conseguiram realizar a prisão dele Agora são 8h12, um bom dia a todos que acompanham nossa transmissão ao vivo aqui pela Magaiver TV Voltamos a qualquer momento aí com novas informações para vocês internautas Volto já Neivaiano Materiais para Construção Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos Planeje seu espaço como sempre sonhou Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis Venha participar com a gente da abertura oficial do Natal de Luz de Guaxupé O maior Natal de Minas Gerais Sábado, 30 de novembro Com a chegada do Papai Noel às 21h em frente ao Teatro Municipal E a apresentação especial da Orquestra Facmol Vai ser um momento mágico Venha e traga sua família Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé 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 Obrigado.